olá amigos do youtube hoje o plantio da jabuticaba em vaso nós estamos com este belo exemplar de jabuticaba é uma planta que me acompanha há no mínimo uns oito anos eu tinha ela plantada em meu jardim precisei retirar coloquei ela em vasos foi aumentando o tamanho de vasos conforme o tempo foi passando e agora novamente é chegada a hora de fazer novamente um replantio passar para um vaso em condições melhores ela ficou por alguns anos neste pote e com o tempo por ela ficar em sol pleno ela foi ressecando ali e partiu eu pretendo agora que ela está bem bonita eu até mostrei quando eu fiz a poda desta jabuticaba para mantê-la desta forma que num primeiro momento a pessoa pode achar que ela está muito rala mas é proposital eu fiz toda esta poda de limpeza retirei todos os galhos que estavam fechando a copa para poder ter esta frutificação farta e na minha visão até um aspecto ornamental melhor eu acho que fica mais bonito desta forma com menos folhas e além de favorecer a sua frutificação agora como ressecou ali eu ainda não tenho um vaso vai precisar ser um vaso grande que eu vou ter que providenciar para plantá-la eu vou passar para aquele outro pote ali por causa que como partiu até embaixo este daqui fica muito perigoso de perder a planta por uma desidratação quando as raízes ficam expostas assim se eu der uma descuidada um dia ou outro que eu não molho o viveiro ela pode secar facilmente as raízes desidratam muito rápido quando ficam expostas da forma que está e como ela está com esta carga maravilhosa merece e não correr este tipo de risco na imagina você perder uma planta com um visual maravilhoso deste frutificando o fartamento eu vou fazer uma um substrato um substrato preparado para ela com uma boa adubação orgânica estou aqui com uma terra a princípio pobre em nutrientes aparentemente é uma pedra com aquele sarrilho de poço porém eu dei até preferência para estar utilizando este tipo de terra porque ele vai ter uma ótima drenagem e neste caso aqui deste plantio eu vou utilizar a terra a mais para volume vou incorporar nela os adubos ela vai fazer a parte do volume para ocupar o vaso e vai nos propiciar uma ótima drenagem por causa das pedras e eu vou estar utilizando o substrato com areia para fazer a mistura olha este daqui e o humus de minhoca para fazer uma adubação orgânica rica em nutrientes para que ela continue frutificando e florescendo da forma que você vê neste momento eu já fiz os furos no fundo do vaso você vê que fiz vários furos aqui para fazer uma ótima drenagem o isopor fazendo uma parte aqui da drenagem também ele é bom porque ele não acrescenta muito peso ao vaso e faz uma ótima drenagem evitando que os furos entupam se você colocar direto a manta ali nele pode acontecer de entupir e eu coloquei a manta neste caso aqui talvez nem fosse tão necessário mas eu coloquei porque eu coloquei ela em cima desta laje deste porcelanato branco então a idéia vai ser manter ela aqui em cima e depois eu lavo tudo deixa ser esse porcelanato bem branquinho para dar um contraste legal com o gramado você vê que nós temos a forração aqui neste canteiro com o gramado esmeralda e neste caso vai dar um contraste bacana vou colocar também uma irrigação automática nela daí para manter uma ótima umidade para que ela possa crescer mais ainda e frutificar constantemente esta daqui aquela jabuticaba híbrida ela produz frutos menores porém se bem cuidado ela produz o ano todo esta é uma vantagem deste tipo de jabuticaba eu vou estar utilizando para fazer esta mistura para o plantio dela dois do substrato com areia e matéria orgânica e dois do humus de minhoca por um de terra vou fazer o plantio aqui e mostro para você como que vai ficar o nosso maravilhoso pé de jabuticaba que agora vai ficar em frente a minha casa a jabuticaba enfeitando e dando muitos frutos aqui próximo ao meu lago ornamental a jabuticaba pessoal é uma planta que você tem esta facilidade né uma árvore ela tem uma madeira lenhosa e é uma árvorezinha que pode ser cultivada em vasos e mesmo assim não perde a qualidade da sua frutificação eu costumo até vender algumas pequenas com galhos tronco deste tamanho aqui mais ou menos sempre frutificando em vasos pequenos então é uma ótima pedida para quem quer uma árvore que tem um valor ornamental agregado por causa das suas flores e dos frutos e ainda além de tudo é uma planta que eu considero fácil de ser cuidado você consegue cultivar este tipo de planta em um ambiente pequeno ela vai muito bem ao sol pleno mas um meio período de sol meio período de sombra ela também vai se adaptar e tem ainda vantagem de ser uma planta muito robusta o robusta ela aguenta o nosso clima severo aqui da nossa região muito calor e frio intenso durante o inverno mas como você vê eu já cultivo esta daqui a muitos anos e ela está perfeitamente saudável agora é tirar deste vaso vou fazer a preparação ali já mostro para você como que ela vai ficar plantadinha em seu novo vaso provisoriamente né mas é uma opção melhor do que arriscar perder a planta então